E um dia se atreveu a olhar pro alto Tinha um céu, mas não era azul E o cansaço de tentar quis desistir Se é coragem, eu não sei Tenta achar que não é sintomal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é sintomal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência E um dia decidiu Quis terminar Só mais um colito As minhas horizontais Sem a menor pressa Calculadamente Depois do erro a redenção Tenta achar que não é sintomal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é sintomal Exercita a paciência Há todos os pulsos pro final Saiu lá de emergência É Ah 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 Tenta achar que não é sintomão Exercita a paciência Guarda os cursos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é sintomão Exercita a paciência Guarda os cursos pro final Saída de emergência 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 Ah, ah, ah